Fala galera, hoje estou aqui com mais um vídeo de Knapp Sister Location pra vocês Sim galera, estou com a nossa querida Custom Night Sim, vocês podem ver que eu já completei vários desafios Esse aqui também Eu estou aqui pra continuar Então o último desafio da fase fácil vai ser esse aqui que é o Green Snagget O Cupcake Challenge e o Golden Freddy Vou fazer todos os 4 desafios Tenho certeza que o mais chato de todos vai ser esse daqui, o Cupcake Challenge E o Golden Freddy Mas vamos para os desafios que eu parei Não lembro qual foi Foi esse aqui gente, não, esse aqui eu já fiz Parei nesse daqui Vamos lá Tipo assim galera, esse desafio vai ficar difícil por causa das mini-hienas Assim galera, das mini-hienas Que elas são um saco Eu odeio essas bichas chatas Tipo assim galera, elas vão ficar tampando a minha visão Aqui ó, vai começar melhor Já começou Ó, a Ballora Já estou ouvindo o jingle dela Tá vindo daqui Eu não vou preocupar com que eu olhando muito as câmeras por causa das mini-hienas Tá chegando mais perto Tá chegando mais perto o jingle Ó, saiu Ó, o Bitbap tá chegando perto Tá mais perto Eu tenho que tomar cuidado com a fantasma do Foxy Uma da manhã ainda Tô ouvindo o jingle dela Tá ficando mais alto Ah, vai dar forte Ela bateu Tá ficando mais perto Agora que ela puxou de bateria Tá ficando mais alto Olha, bem na hora gente Qual a hora? Tá tudo debado? Quatro horas da manhã Eu quero mais alto Quatro horas do que transferir Vem ver... Quatro horas da manhã Vem ver... Quatro horas das manhã Diz... Agora vai acabar... Quatro horas da manhã Vem cá dispensa... Salve... Vem cá dispensa... Vem cá dispensa... Cadê esse cora da mulher? Cadê esse cora da mulher? Cadê esse cora da mulher? Cora de barbe? Tá vindo por aqui Tá ficando mais alto Bateu Ah galera Não deu tempo Mas vamos lá Começou Já tô ouvindo a Ballora Ela tá vindo por aqui Já tô ouvindo a Ballora Ela tá vindo por aqui A bonete tá chegando mais perto A bonete tá chegando mais perto Uma hora da manhã Vai ficando mais alto Tô ouvindo ficar mais alto Ó Tava ficando um pouco mais alto Até as horas da manhã Tô vendo as horas da manhã Tô ouvindo Tô ouvindo É Só pra mim Tô ouvindo Tô ouvindo Essa é a verdade Mas eu te conheço Tô ouvindo Um Tô ouvindo Minha Foi embora Foi pro outro lado Tá aqui O bidback tá chegando mais perto Ah não, mamidiana Quatro horas da manhã Tô ouvindo a Ballora Tá aqui desse lado Ó, vou dar um foco sim A bidback tá chegando mais perto Cinco horas da manhã Tá chegando mais perto Tá chegando mais perto Cinco horas da manhã Conseguimos 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 É muito difícil por causa que a gente não vai precisar ficar Vendo as... a gente não vai precisar ficar nas portas Somente nas câmeras mesmo E travar... E travar... E travar lá... As televisões por causa da Lobet E também não vai ficar levantando a câmera tanto por causa da Midian... Por causa da Midian 2 Também vai ficar... E também vai ficar de olho nesse daqui O Electro... O Electro... Para Babi... E o Beats Babi... Vamos lá... Começou aqui... Começou aqui gente... Nesse daqui... Nesse daqui eu vou ficar mais tranquilo... Caso não precisa de porta... Olha... Já começou aqui... Já começou aqui... Já começou aqui... Já começou aqui... Somente levantar a câmera aqui... Quando der o aviso De... Ó Aí eu fico assim Sim, agora eu só vou levantar a câmera pra ver O anúncio Ó Ai Uma hora da manhã Ó Desbabe Desbabe O BeatBab está chegando perto, é só ouvir a voz dele, que eu não esqueço que ele está se aproximando. Ai, que coisa chata! A gente pretende ficar de olho na Lobby, para que ela atrapalhe. Já são duas horas da manhã já. Vamos lá! Man por favor! Vamos lá! Peguei uma premissão de Corpers Três horas da manhã, cinquenta e nove porcento de bateria. Ó, vim com o bicho babinho. Ó, ouvi. Ó, vim com o bicho babinho. Vim com a manhã já. Tchau, tchau. 5 horas da manhã, até que esse desafio foi fácil. Ah não, uma mirina. Mas pelo menos está no final da noite. Mas pelo menos está no final da noite. Mas eu não preciso me preocupar com essa mirina, porque já está no final da noite mesmo. Conseguimos. 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 Agora vamos para o Cupcake Challenge. E o último, que é esse daqui chamado Golden Freddy. Esse daqui a gente não vai precisar se preocupar com essas. Esse daqui a gente vai precisar se preocupar com as portas. A gente vai precisar se preocupar com as portas. A gente vai precisar se preocupar com as portas. A gente vai precisar se preocupar com as portas. Alô? Alô? Tá ficando mais alto O Dingo... Ah, por... Alô? O Dingo tá balança desse lado Tá ficando alto Bateu Bateu Eu vou esperar ficar um Dingo um pouco mais alto pra fechar a porta Certo Ah, ok Certo 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 Tonto Certo 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 Tá ficando mais alto pra esse número de baterias o o o o o o o o ai meu deus o que é que sai da onde é difícil 4 horas da manha 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 5 horas da manhã, café era mais alto. 8 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 horas da manhã, café era mais alto. 5 horas da manhã Tá ficando mais alto? 5 horas da manhã 6 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 horas da manhã 7 horas da manhã 6 horas da manhã 7 horas da manhã 6 horas da manhã 7 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 horas da manhã Eu já pergunto o que eu fiz, gente. Eu já pergunto o que eu fiz, gente. E aí? Eu tenho um instante ou não. E aí? E aí? E aí? Isso é da minha frente. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. No próximo vídeo eu volto com esse desafio.